Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arrobaeolaís, vou deixar passando aí pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo diferente, que eu nunca gravei aqui pro canal. Eu peguei a ideia dele, gente, por quê? Porque eu ia gravar um outro vídeo de noite, eu ia fazer uma noite do pastel, que vocês já viram que eu gravei já aqui no canal, já, e tal, e eu ia gravar de novo. Aí eu conversando com a Larissa, ela falou que ela já tava fazendo esse vídeo, aí ia fazer esse vídeo também. E como ela já tinha me falado, a gente sempre se respeita em questão desse negócio de vídeo, né? De tipo assim, ah, se ela falou pra mim já que ia postar, eu já vou, vejo um outro conteúdo pra me postar, né? Pra não ficar até mesmo repetitivo. Portanto que ela já até postou no canal dela, inclusive eu fui lá com meus pastéis, entendeu? Porque eu estava com vontade de comer. Exatamente por isso que eu ia fazer o vídeo. Mas deixa pra mais pra frente, eu faço pra vocês. E aí, gente, eu pensando, falei assim, agora eu vou fazer a noite de quê? Porque a noite do cachorro quente eu tinha feito uns tempinhos atrás. Noite do hambúrguer eu também fiz um tempinho atrás. Fiz uma noite do petixo, noite do churrasco. Aí eu, meu Deus, e agora? Acabou. Acabou as opções, entendeu? E a noite do pastel eu já tinha feito há muito tempo, então daria pra me fazer. E aí eu pensei em fazer uma noite do cinema, gente. Eu achei muito legal essa ideia. Estou procurando, pesquisando, e aí eu achei essa. E eu vi que poucas pessoas já fizeram. E eu achei uma ideia maravilhosa pra fazer com o seu mozão, com a sua mozona, entendeu? Eu achei uma ideia super legal, porque a gente faz em casa mesmo. A gente compra as coisas que a gente gosta de comer, coloca uma série pra gente assistir. E curte o nosso momento ali juntinhos, né? E é isso. Aí a gente vai no mercado agora. Eu vou levar vocês comigo no mercado pra gente comprar as coisas. Eu vou mostrar tudo que a gente vai comprar. Ainda não decidiu o que nós vamos comer. Inclusive, gente, eu estou no meu dia livre. Que como minha nutri falou, ela falou que não existe dia do lixo. Porque é muito feio falar isso, né? Quando o assunto é comida, falar que é lixo. E ela falou que o dia é livre. E aí nós vamos hoje lá comprar as coisas que nós vamos comer. Vamos aproveitar esse dia. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando tudo pra nossa noite do cinema. Inclusive, façam na casa de vocês, tá? Bora, querido? Pra nossa noite do cinema? Acho que alguém quer ir também, né, Floquinha? Tu quer fazer uma noite do cinema, filho? Tá animado pra nossa noite do cinema? Tá muito animado, não. Sim. Tá nada. Tá chateado? Tá chateado com o dente do ano. Ainda. Tá doido? Ih, mãe, então como é que você vai comer as coisas? Com raiva. Com raiva? Entendi. Chegamos aqui na SAI. Eu vim na SAI, gente, que eu acho que tem mais opção de negócio de biscoito, doce. Às vezes, né? Na verdade, todo mercado tem. Mas aqui também, eu acho que, sei lá, e também é mais perto de casa. Gente, eu não fazia compras não, amor. Gente, eu vim aqui pra parte do biscoito, dos sucos, que eu vou pegar suco pra mim. Acho que o Lucas deve pegar refrigerante, não sei. Eu vou pegar um suco. Peguei duas latinhas dessa aqui. Não quis pegar o suco grande, não. Peguei latinha, porque quando é cinema, a gente não leva uma caixa grande de Del Valle, né? A gente bebe assim, latinha. Então, vai ser isso. E de biscoito, gente, eu vou pegar aqui. Ai, nunca tem a batata que eu gosto da Laís de barbecue. Eu vou pegar uma sensação. Eu gosto mais de peru, né? Vou levar essa de frango grelhado. Vou levar uma dessa. Vou levar um Doritos. Eu amo Doritos. Ó. Tá R$11,90. E vou levar também cebolitos. Que são um dos biscoitos que eu mais gosto, assim. R$9,45. Gente, o Lucas escolheu Coca-Cola pra ele. E vamos. Vamos pegar biscoito doce agora, porque o Lucas gosta mais. E na parte dos chocolates. Gente, vamos pegar alguns chocolates. E uns doces. Que eu amo, né? Vocês sabem. Fini. Eu tô louca pra comer também, inclusive. Tanto tempo sem comer. Eu gosto muito de dentadura. Esse de banana. Pra ser sincera, eu enjoei um pouco de Fini. Não são todos que eu tô comendo, não. Vou pegar só mais esse aqui. E tá bom. Essa dali é a parte do Lucas, gente. Oxi. Do nada. Você vai comer esse chocolate aí, irmão? É gostosinho, né? Só que só tem e não tem normal, né? Normal como? Chocolate. Ué, tudo que tá aí é chocolate, meu querido. Não tem. Ah, o leite que você tá falando? Normal. Normal todos são no chocolate. Esse aqui parece ser gostoso, ó. De Oreo. Esse não é normal, não. É? Não. Ah, o leite. Esse aqui... Mô, eu acho que o de Oreo deve ser gostoso. Olha ali. O Lucas escolheu aqueles. Eu vou escolher, gente. Dois Kit Kat. Um do branco e um do preto. Eu não vou pegar muito chocolate, não. Porque eu nem sou muito fã. E também, gente, nem deve comer tudo assim. E essa parte aqui, gente, é a parte do look, o biscoito que o Lucas gosta. Pode pegar, gata, esse biscoitinho. Você vai levar um só? Só de um mês, tá? Só dois? Só dois, gente. Eu falei, moça, você não vai conseguir comer tudo hoje, não. Aí ele falou assim, ué, mas aí eu deixo pra outro dia. Eu falei, não, vai ter que comer tudo hoje. Senão a gente vai ter que voltar, porque amanhã a gente volta pra nossa vida fit. Não vai poder ter doce em casa pra gente ficar com aquela tentação, entendeu? É melhor comer tudo num dia só. Duvido que a gente vai conseguir comer tudo num dia só. Dorme livre. Vamos parar é num... Dorme livre, guarda. Vai parar no hospital. Começo esse negócio todo num dia só. Eu acho que por aqui na parte dos doces é só, gente. Eu vou ver pipoca. Gente, vamos ver essas pipocas aqui de micro-ondas. Mas eu queria um potinho pra colocar e ficar bonitinho. Mas eu acabei esquecendo de comprar. Vou pegar de manteiga. Vou pegar só uma de manteiga. Ou a de bacon, né? Ou a de bacon. Acho que a de bacon vai ser melhor. Ó. Depois resolveu pegar essa daqui. Que é pipoca manqueira de cinema. Aí, ó. Eu queria esses potinhos assim, ó. Pra colocar elas pra ficar bonitinho. E aqui não tem nada vendando. E olha aqui que vende vários potes. Gente, olha essa canha que a gente encontrou aqui. Ô, hoje a janta vai selar, né? Jesus! Pera aí, que eu tô entendendo aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá gestante, ó lá. Não tô entendendo. Me conta agora. Me conta agora. Gente, a gente vai pegar esses hambúrgueres assim, ó. De ir fazendo micro-ondas. Porque acho que vai ser legal, né? A gente nunca pega assim. A gente sempre vai em McDonald's. Burger King. Aí a gente tá pensando, ó. Tem esse daqui, que é premium. Tá 18 ou 24? De 24, mano. Com o Estela ali, ó. Esse daqui é esse desse. É amor. Esse é a Aurora e o outro é a Seara. Gente, esses daqui são os outros. Aí eu tô em dúvida. Mas eu acho que vou pegar esse mais básico mesmo, né? Porque a gente ainda vai pegar uma pizza. Aí se a gente comer muita coisa, não vai dar. E nem sei se a gente vai conseguir também comer tudo, né? Eu acho que é bem óbvio que a gente não vai conseguir comer tudo. Mas eu acho que vou pegar esse daqui mesmo. Mais simples. Ó, cheeseburger. Ou esse ou daquele ali, ó. Gente, decidimos pegar esse daqui mesmo. Porque vai ficar menos coisa, né? Porque também não sei se a gente vai conseguir comer tudo. E também vamos pegar uma pizza pequena pra gente. E aí a gente vê como é que a gente vai comer isso tudo, isso assim. Porque é bem provável da gente não conseguir comer. A gente gosta muito de calabresa e... Quatro queijos. Vai levar só de quatro queijos, amor? Não. Vai sim, vai levar uma só. Não vamos levar duas. Tinha que ter meia mesmo, né? Mas aqui na pizzaria... Gente, vamos pegar essa daqui da Seara. Tá 15 reais. Mas vamos levar essa de quatro queijos. A gente gosta de calabresa e quatro queijos. Mas... Ué, vai levar calabresa? Não quer calabresa, vai levar calabresa e calabresa. Quanto faz? Ou então nenhum é você. Franco ou catuqueria? Não. Amor, decide. Eu sou muito ruim pra decidir, cara. Quatro queijos só tem queijo, gente. É melhor comprar mussarela e comer. Pelo amor de Deus. Sim, pro nosso olho grande, gente. Estamos levando Bonina Maria. Um de cada desse e pronto. Já tá ótimo as nossas compras. Até parece que a gente vai comer isso tudo hoje. Duvido que a gente vai comer isso. Eu não tô nem agotando comer mais tanto fazendo essa alimentação. Comer muito assim. Gente, a gente não ia comprar bebida porque... Porque a gente não ia. Mas sabe que eu vou comprar ice. É, vocês sabem que eu só bebo gin e tal, mas eu vou comprar ice. Eu vou comprar esse de R$1,98. Eu vou comprar de R$7,00. Por que se eu posso comprar de R$1,98? A gente tá na promoção, ó. Promoção. Tá assim. Tem um ice, gente, que é um ice rosa. Não é ousadinha, não. É um ice rosa. Que é novo. Não tem. Acho que eu vou levar esse aqui. Mas eu também não vou levar muito, não. Porque a gente não vai beber muito, não. A gente vai levar só uns quatro. Dois pra cada. Tá bom. Pega aqui, amor. Gente, nossas comprinhas. Agora estamos indo pra cá. Chegando em casa, eu mostro pra vocês quem a gente comprou, quanto deu. Mais ou menos, vocês já viram lá, no negocinho que eu mostrei. E é isso. Aí a gente vai arrumar as coisas. Vamos fazer, colocar as coisas no micro-ondas. Partiu, casa. Partiu a noite do cinema. Negra, já cheguei em casa, ó. Essas foram as coisas que a gente comprou pra nossa noite do cinema. Mostrei pra vocês lá. Aí eu comprei esse biscoito aqui pra mim. Compramos pipoca. Aí esse pote aqui, minha cunhada tinha lá, ó. Vai ficar bem legalzinho. Compramos... Eu comprei suco pra mim. O Lucas comprou coca pra ele. Aí compramos essas... Ices. Aí compramos dois hambúrgueres, né? Uma pizza. Aí esses biscoitos aqui doce é do Lucas. Que é o Luke. Esse aqui é do Cookies. Aí compramos uns chocolates. Bolinha Ana Maria, Fini. E é isso, gente. É o que tem pra nossa noite de hoje. E vambora lá que eu vou começar... Que antes de colocar essas coisas, separar essas coisas, eu vou colocar no micro-ondas o hambúrguer. E a pizza, eu não sei se eu vou levar pro forno, né? É, 12 minutos no forno. No forno. Vou levar pro forno. E é isso. E esse foi o valor total, gente. Gastamos, ó. 154,27 centavos. Eu não achei um valor muito surreal, assim. Porque às vezes a gente sai, assim, pra comer e tal. E a gente gasta até mais, né? Até mesmo pra ir no cinema. Porque acaba comprando mais coisa. A gente lancha e leva biscoito pro cinema. E compra pipoca. E compra bebida e tal. Então eu achei um valor bom pra gente tirar, tipo assim. Ah, uma vez no mês. Vamos fazer um negocinho só, gente, sabe? E eu acho bem legal. A gente dá pra poder separar o dinheirinho. Guarda aí por semana. E faz com o teu boy. Com a tua gal. Com a tua gata. Não sei falar inglês. Mas é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui no microondas. Vou ver onde que eu vou colocar os biscoitos. As coisas, assim, né? Pra gente comer. Porque eu não tenho nada bonitinho aqui, cara. Nada. Literalmente. Gente, coloquei o hamburguer no prato. Porque eu acho que vai ser melhor pra esquentar. Do que botar no negocinho dele. Como tá pedindo na embalagem. Aí eu vou colocar aqui por um minuto e meio. Que tá pedindo. E aí eu vou ver se vai tá bom. Ou se espera mais. E agora, gente, eu vou colocar, ó. Milho de pipoca. Vou botar aqui três minutos. Mas vou ficar acompanhando. Pra ver quando o milho começar a parar um pouco de bater. Gente, ó. O hambúrguer, ele já tá aqui. Coloquei ele de volta no pacotinho dele. Aí eu coloquei um papelzinho em toalha por baixo. Pra gente poder pegar o lanche. E daqui a pouco eu vou montar as coisinhas aqui dentro. Porque eu achei isso aqui. Não tinha nada pra me colocar. E acabei achando essas coisas aqui que eu guardei. E aí eu vou tentar colocar as coisas aqui. Que aí a gente deixa lá no sofá. Na hora que a gente estiver assistindo. A gente vai pegando e vai comendo as coisas. Que aí vai ficar mais prático, né? Eu vou começar a montar as coisinhas. Vou colocar os lanches. Gente, eu acho que eu vou mudar. Não vou deixar o lanche aqui pra poder ocupar menos espaço. Vou deixar o lanche assim mesmo no guardanapo. Sem esse negócio. Porque tá ocupando muito espaço. Vou colocar aqui a pipoca. Vou colocar os salgados nesse... Nesse... Nesse negocinho aqui. E os doces no outro. Porque eu acho que vai ser melhor. Senão não vai caber tudo, sabe? Ó, vou colocar a pipoca aqui. E aqui eu vou colocar as coisas doces. Nesse outro aqui. É bem óbvio, né, gente? Que a gente vai comer isso tudo. Mas eu vou colocar, né? Vai que a gente fica a madrugada toda ali. Gente, olha só a nossa noite de cinema. Essa noite de cinema tá até melhor do que quando eu vou pro cinema, cara. Olha só quanta coisa que tem. E eu amei, gente. Ficou lindo. A gente só não colocou os ice. Porque a gente não vai beber agora. A gente gosta de comer... Bebendo coisa normal. Porque beber bebida é só quando não tá comendo nada. Não gosto. E o Lucas também não. E aí a pizza resolvemos colocar aqui o Lucas, né? Na verdade deu a ideia de colocar nesse prato. Que aí cabe tudo aqui. E também dá pra gente colocar ali no sofá. Aí, ó. Ficou assim a cestinha. Com os biscoitos. A gente colocou ketchup, maionese. Aí a coca do Lucas deu vale a pipoca. Os hambúrgueres. E aqui a gente resolveu colocar os doces. E aí a gente vai botar tudo ali. E a gente vai comendo. Conforme a gente vai vendo a série. O filme que a gente for colocar. Que a gente ainda vai decidir. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Ai, eu amei fazer isso. E aí Tchau, tchau. Já colocamos já na Netflix e a gente vai assistir uma série que estão falando bastante. É Manifesto, o nome. Ó, as coisas, gente, estão aqui pra gente curtir nossa noite. Lucas que escolheu a série. Gente, sempre quando ele escolhe a série, a série não é boa. Mas falaram que é boa, vamos ver. Cadê essa daí? Não. Tá no top 10, já começou. Olha lá, olha lá. Popular e na Netflix. Vamos ver, gente, vai ser boa. Se vocês já assistiram, comenta aí embaixo. A gente vai começar a assistir. Tem quantos episódios? Quatro. Quatro temporadas. E... Dezesseis episódios. Eita, vamos terminar hoje não, hein? Ou vamos? Dezesseis, treze, treze. Eita. Mas é isso, gente, vamos assistir. Muita gente naquela tarde, provavelmente teria pensado que era só uma família voltando das férias. O meu irmão Ben e a esposa, Grace, continuam apaixonados depois de 15 anos. Os gêmeos deles, Holly e Carl, sempre brigam com... Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Gente, dias depois tá aqui eu, cá estou eu, ensinando esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curtinho. Porém, vai ficar de ideia aí pra vocês que quer fazer alguma coisa diferente com o boy. que quer gastar pouco, que dá pra vocês gastarem pouco, que a gente quis, a gente quis comprar mais coisa, mas dá pra vocês comprarem menos coisa, até mesmo que a gente nem comeu tudo que a gente comprou. Tem muita coisa ali, gente. A gente só comeu no dia, tá tudo aqui, mas a gente vai comendo aos pouquinhos. E vocês podem comprar coisa suficiente pra vocês comerem naquela noite de vocês. E é isso, gente. E é isso, gente. Foi muito bom. Eu e o Lucas depois ficamos assistindo. A série ainda estamos assistindo, porque era um pouco grande. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito o vídeo pra eu saber que vocês gostaram. pra eu trazer mais ideias, assim, diferentes pra vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!